Jesus, desde que eu te encontrei Confesso que me apaixonei E não consigo mais viver sem ti Eu és tudo o que eu sempre quis Eu preciso parecer feliz Sem ti eu perco o fôlego Eu perco o ar Eu perco o ar Não consigo respirar Tu és senhor do oxigênio que me faz viver Eu perco o ar Não consigo respirar Tu és senhor do oxigênio que me faz viver Jesus, desde que eu te encontrei Confesso que me apaixonei E não consigo mais viver sem ti Tu és tudo o que eu sempre quis Eu preciso parecer feliz Sem ti eu perco o fôlego Eu perco o ar Eu perco o ar Não consigo respirar Tu és senhor do oxigênio que me faz viver Eu perco o ar Não consigo respirar Tu és senhor do oxigênio que me faz viver Eu perco o ar 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 Tu és tudo o que eu sempre quis Que eu preciso para ser feliz Sem Ti eu perco o fôlego Eu perco o ar Meu ar, meu respirar Meu fôlego de vida és Tu, Jesus Meu ar, meu respirar Meu fôlego de vida és Tu, Jesus Meu ar, meu respirar Meu fôlego de vida és Tu, Jesus Meu ar, meu respirar Sem Ti eu perco o fôlego Perco o ar O oxigênio que me faz viver Eu perco o ar Não consigo respirar Eu perco o ar Eu perco o ar Eu perco o ar Não consigo respirar Eu perco o ar Eu perco o ar Eu perco o ar